Fala galera, aqui é o educador da área de games e programação da Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo, Fabrício Nascimento. E hoje eu trarei mais uma degustação sobre games e apps do curso noturno na Fábrica de Cultura. O tema principal desse curso é HTML5, porém eu trarei uma aula que não envolve HTML5, porém envolve as outras ferramentas muito utilizadas também nesse curso, que é o JavaScript e o CSS. E através dele eu vou ensinar como a gente consegue fazer um jogo textual simples. Bom, antes de tudo, o elemento principal que a gente vai utilizar nessa aula vai ser as divs. Tanto que eu vou criar uma aqui com o id de 1, como a minha primeira div, e o id de 2 para a minha segunda div. Por que é importante o id? Para a gente fazer o controle pelo JavaScript e poder alterar as informações do estilo da nossa div, no caso o style, o CSS da nossa div, eu vou precisar usar o id, para ele ter como referência, para ele poder mirar na div correta. Como que eu vou fazer isso? Antes de tudo, vamos colocar um style para o nosso ambiente. É isso aí. Com o style eu posso modificar o CSS da minha página, que no momento não tem nada, como dá para ver. Porém, através dessas informações, eu vou pegar e eu vou modificar o que eu quiser da minha página. Utilizando principalmente o body, eu vou alterar, por exemplo, o background color. Opa! No background color eu vou usar o código hexadecimal e vou colocar 303030 para eu ter um tom de cinza. Como vocês podem notar aqui agora. Tá, eu quero essa aqui. Perfeito. Também eu posso alterar a cor do texto, também põe o código hexadecimal ou o texto em inglês. Porém, eu vou utilizar ff, 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 para criar a minha cor branca para os textos, como eu posso fazer o teste. Essa é a div 1, para a gente saber essa informação. Essa é a div 2. Temos aqui, essa é a div 1, essa é a div 2, tranquilamente. Agora, a gente vai pegar e também vai alinhar o texto no centro para ficar um pouquinho mais bonito. Eu tenho preferência, por isso que eu gosto de alinhar no centro. Não é uma regra, é apenas uma praticidade. Com essas informações, eu já consigo controlar minhas divs da maneira como eu bem entender. Por exemplo, se eu quisesse sumir com a div 1, aqui pelo style, eu poderia escrever aqui 1. Usando o hashtag, eu tenho o controle pelo id dela. E eu poderia colocar aqui o sistema display igual noni. Com isso, eu faço a div sumir. Se eu quisesse que ela aparecesse, eu poderia escrever block, mas aí é o padrão da div aparecer, então não vai alterar nada eu colocar o block. Porém, essas informações são importantes para a gente partir para a próxima etapa do nosso código, que é pelo script. Fazer o nosso script e controlar o CSS das divs pelo JavaScript. Como que eu faço isso? Eu vou criar uma função chamada mudar div. E através dela, eu vou passar duas informações importantes. Qual a div que eu quero sair e qual a div que eu quero entrar. No caso dessas duas divs, eu vou pegar e vou passar a informação do id através deles. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou criar a variável x, que é igual document.getElementById. Como você pode reparar, no JavaScript, para a gente fazer essa referência, deixa eu só colocar os parênteses aqui para mostrar. A gente precisa colocar em letra maiúscula as palavras aqui do element, o by e o id. E aqui dentro vai ser onde eu vou colocar as informações, que é o sideDiv, para a minha div, o primeiro valor que eu passar aqui. E vou criar a variável y para o meu entraDiv. GetElementById, entraDiv. Eu estou utilizando aqui a ferramenta Sublime Text. É uma ferramenta para a gente codificar. Ela é bem simples e não precisa ser instalada na máquina. Você pode, por exemplo, ter ela dentro de um pendrive. Eu acho ela mais prática nesse sentido para isso. Mas ela é bem limitada, comparada a outras ferramentas. Porém, ainda assim, como você pode ver, ela ajuda para autocompletar e verificar erros. Então dá para a gente verificar quando alguma coisa não está correta. Ele não vai dar a cor específica para aquela etapa. Vamos falar assim. Bom, fazendo isso agora, eu já passei qual é a minha div de saída e a minha div de entrada. Eu vou explicar melhor isso na próxima etapa. Calma aí. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e vai definir que o xStyle.display, que é a div que eu quero sair, vai receber none, que é para ela sumir. E o y.style.display vai receber block, que é para ela ficar visível. Fazendo isso, de instância não vai mudar nada. Agora aqui, a gente vai definir que todas as divs vão receber o display none. Para quê? Para as nossas divs desaparecerem. Porém, o nosso jogo não funcionaria se todas as divs desaparecerem. Então, a gente vai agora aqui, pelo id, chamar o 1. E a gente vai definir que apenas ela vai vir com o estado block. E com isso a gente tem a nossa div 1. Mas essa me pergunta, você fez tudo isso para esconder uma div, para mostrar outra, mas no fim não funcionou nada. O ponto principal do nosso jogo vem a partir daqui. Quando eu escrevo button, ir para div 2, um exemplo. E aqui no onClick, eu vou trazer a função do mudar div. E dentro do parênteses, eu vou passar as informações de qual div que eu vou sair. Que no caso vai ser a 1, porque eu estou com a 1 ativa inicialmente. E daí eu não posso passar, por exemplo, com aspas duplas. Então, é aqui onde a gente vai fazer o uso das nossas aspas simples. Dentro das aspas duplas, para a gente conseguir passar alguma informação textual. Que no caso, é o nome do nosso id. Que vai ser o 1. Depois, para o segundo parâmetro, eu vou colocar uma vírgula aqui. E é o Entra Div. Que no caso, vai ser a nossa 2. Com isso, no onClick desse botão, a gente vai ir para a nossa div 2. Para a gente ter essa funcionalidade de ida e volta, a gente vai pegar e vai colocar aqui, onClick também. O mudar div. E eu vou colocar aqui no caso 2, que é a div atual que eu quero sair. Para 1. E o nome desse botão, voltar para 1. O que acontece? Como eu criei esses botões dentro da div, ele vai sumir junto com o texto. Só que a partir do momento que eu clicar nesse botão, ele vai abrir essa e vai fechar essa. E quando eu clicar nesse, ele vai fechar esse e abrir esse. Vamos testar. Ir para a div 2. Essa é a div 2. Voltar para 1. Caso vocês prefiram também, vocês podem colocar aqui um br, ou até 2. Que 1 br vai deixar na linha de baixo, 2 br vai dar um espaço entre o texto e o botão. Essa é a div 1. Essa é a div 2. E está aqui. Através disso, você pode montar o seu jogo textual conforme você quiser. Por exemplo, se você criar a sua div 3 aqui. Vamos lá. Div. Id. Igual. 3. Essa é a div 3. Você pode criar um botão. OnClick. Mudar div. Aqui eu posso, por exemplo, aqui eu tenho 1 e 2. Eu vou criar mais um botão indo para 3. E aqui, toda vez, os botões vão sempre, primeiro, vir a div que ela está, ou que está o botão, no caso 3. E a div, o segundo parâmetro, para qual div você quer ir. Então, 1. Aqui eu escrevo voltar para 1. Aqui eu posso copiar o botão, caso eu não queira escrever tudo de novo. Mudar aqui essa parte do 2 para o 3 e ir para a div 3. A mesma coisa, lembrando que o primeiro parâmetro tem que ser da div que você está. Então, o 2 vai estar aqui. Aqui eu posso mudar ir para 3. E por último, a gente pode copiar e colocar voltar para 2. Se eu colocar agora, todos os botões vão estar um do lado do outro. Então, eu vou colocar um br aqui para jogar o botão em baixo. Vamos ver se funcionou. Essa é a div 3. Essa é a div 1. Div 2. E aqui nós temos a nossa maneira de se comunicar entre várias e várias divs. Assim, você já pode começar a montar o seu jogo textual. Espero que tenham gostado. E que venham aproveitar muito mais disso dentro das aulas da Fábrica de Cultura São Bernardo Campo, Games e App. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí